É interessante operar um mini contrato do índice com 20 mil reais. Eu entendi só 20 reais. Um contrato do índice com 20 mil reais, fazendo operações de swing sem ganância, perfeito. O mini índice é um excelente instrumento para você operar swing trade. As pessoas desconhecem isso porque elas ficam tão obsessivamente ligadas no day trade que elas ignoram a parte do swing trade, onde ele é ótimo para operar. O swing trade é ótimo para operar no índice. E com esse tipo de capital que você colocou, 20 mil reais por contrato, você pode ter 40 mil e operar dois. Aí depende da sua experiência. É excelente forma de operar. Você está com uma alavancagem baixa, ainda está alavancado. Porque um contrato do mini índice, ele mexe com 24 mil reais, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui qual é que está. O mini índice, o input. Um contrato do mini índice está 20 mil reais. Quer dizer, você está basicamente sem alavancagem. Eu achei que estava em 24. Não, você está basicamente sem alavancagem nenhuma. Ótimo para você operar. Fica muito bom para você operar. Mas, honestamente, ao invés de você operar os 20 mil reais e operar um contrato do mini índice, por que você não avalia operar BOVA11 com os mesmos 20 mil reais? BOVA11 você pode operar de uma em uma. Então, se você botar, vamos dizer, 5 BOVA11, você vai gastar uns 500 reais. E, efetivamente, você tem que, não é margem, você tem que comprar. O mini índice pode ser só margem. Você tem que comprar, vamos dizer que você gaste 500 reais ou 600 reais. Ela funciona junto com o mini índice, para lá e para cá. Swing trade é igual. Não tem o negócio do ajuste, porque o mini índice tem ajuste. Todo dia entra e sai grana da tua conta, o que, às vezes, é confuso. Ainda mais para quem não está muito acostumado. E BOVA11 não tem isso. Você só vai liquidar no dia que você sair do trade. E tem as suas vantagens. É muito útil trabalhar BOVA11. Se você, com 20 mil reais, consegue trabalhar 5, 6, BOVA11, 10, tranquilamente. Você pode trabalhar muitas mais. Mas aí começa a ter um risco financeiro maior. Mas se você operar, vamos dizer, 10, BOVA11 e tal, você está operando tranquilamente, mas muito tranquilo. Você vai gastar uns mil reais, mil e pouquinho, contra os 20 mil que você tem que estar lá, rendendo, guardado, fazendo outra coisa. É uma ótima forma de operar.